Olha a tua buceta, tá encaixando no meu pau Engolindo minha pica todinha E colocou a boca, lambeu e achou legal Minha pica ficou molhadinha Putaria rala, solto nesse pico, o tempo voa Vou sentar na zona, na zona, na zona, na cima de boa Vou sentar na cidade boa Vou sentar na cidade boa Atenção, to sete com bucetão Atenção, to sete com o médico, 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 médico Ela aceitou, ela evolou Ela aqui, corregou sem parar Ela sentou na pica do chefe Na pica do chefe, ela quer sentar Ela sentou, ela me rolou Ela aqui, corregou sem parar Ela sentou na pica do chefe Na pica do chefe, ela quer sentar Olha tua buceta, tá encaixando no meu pau Engolindo minha pica todinha E colocou a boca, lambeu e achou legal Minha pica ficou molhadinha Tão bom, eu só queria que abagasse tudo Eu gosto de suspense Putaria, rola, solto nesse pique O tempo voa Vou sentando assim de boa Vou sentando assim de boa Atenção, outro sente com bucetão Atenção, outro sente com bucetão Ela sentou, ela revolou Ela quicou e quicou sem parar Ela sentou na pica do chefe Na pica do chefe Ela quer sentar Ela sentou, ela revolou Ela quicou e quicou sem parar Ela sentou na pica do chefe Na pica do chefe Ela quer sentar Não importa se é da rua ou de raça Cachorra é cachorra Cachorra Cachorra